O comissário de mapa do Moça e Bonita Gritar em OI! 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 O comissário de mapa do Moça e os fiéis Gritar em OI! 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 Meninos bonitos do Cazegon Girado e fazendo sucesso É no velho que o velho fez isso Começar pra tocar pra feitiço Sou velho, velho, não tem problema Vem embora! O��는 não meudifica, jogando, jogando Pelo amor, jogando o pé Começar pro Cazegon Novo no jogo, bem Corstro Brasil Cazegon Jorgon 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 Vem lá, e vem lá, e vem lá, E vem lá, e vem, e vem, e vem, e aqui no jão I, 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 esse é o meu amor vai, esse é o meu amor vai Teste, 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 o amigo é meu amor do Ok! É por isso! Estamos juntos! Acabou o seu voto! Para ter pronto! A gente não pode ir pra casa aqui! Por favor! Seu tempo que não grita! Oi! Eu vou na França! Por que? A gente vai lá! 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 Como a gente vai lá! É muito bom! É mentira! Fui! Vai! Vai! Vou lá! Pau! 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 Sério! Estou aqui com o estúico, estou aqui com o patamar Pési me adoro Te esquiado com pouco Te esquiado com pouco Te esquiado, fome, me restou bem Si, ai que mora bem, que me luta Ai sabado, me desaba Corre o doce, vai Vai tá, vai tá, vai tá Ai tá, 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 tá Tá, 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 tá Si, vem, igual É por isso, quem é bonita grita, e quem é mais grande grita, fita caixa, solta a visão. tem uma fecha pequena e de sangue o máximo de rádio é. Ai, vem, 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 vem Não me sabe bem, nem, tem, dá, e dá nem me cumprir Aí, tá com a pão, tava com a sapada, eu tô pra lixa Fábado é suco, bumbum, bumbum, fábado é suco, bumbum Fábado é suco, bumbum, bumbum Não se mexe muito, rompe essa caspa nina Aí tamo de matar a depressão Isso é reflexo da truque Fábado, já malu, me estraga, ayer, já Essa é minha venga e brincar, tá? Essa é minha venga é baçó Não é uma meta e abraçar Aí tamo de matar a depressão Aí tamo de matar a depressão Mãe da baixa, любой estás corvos Depois do mais da mana na cabeça, percebe-te mal Não deixe,olithic bonding no� CHOU Legenda a buy-se Esta na coughing Esta na Esta na Esta na Esta na Na Esta na Estou 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 Market Estou Estou O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?